A mulher coroada nos céus do céu Quem é essa mulher de sorriso feio, doce e como um mel? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? Quem é essa mulher de nossos fortes saem a dolar? Quem é essa mulher que aceitou dar ao mundo a luz? Quem é essa mulher que carregou em seu bem de Jesus? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quem é essa mulher companheira de caminhada? Quem é essa mulher companheira em nossa jornada? Quem é essa mulher que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher que carinha com o povo seu? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quem é essa mulher que se faz bem com todas as mães? Quem é essa mulher que a senhora que a senhora que a senhora que a mãe? Quem é essa mulher que aceitou dar ao mundo a luz? Quem é essa mulher que a senhora que a senhora que a senhora tem? É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz A senhora de amor